Tem 17, processo 485, 732, 2012, 37. Propósito de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações referentes à primeira revisão tarifária periódica da cooperativa de eletrificação Anitta Garibaldi limitada com vigência a partir de 28 de setembro de 2012. Diretor relator, doutor André Pectone. Mais uma vez, como o secretário anunciou, estamos tratando da revisão tarifária da cooperativa de eletrificação Anitta Garibaldi, denominada Sergal, o cálculo tarifário foi feito na nota técnica da SR de número 263 e é isso que está sendo submetido à audiência pública, os valores e a própria nota técnica onde ela representa a execução da metodologia aprovada pela agência e que, no que diz respeito às perdas, os valores foram estabelecidos pela SRD pela nota técnica 139. Então, conforme detalhado pela SRE, a proposta de revisão tarifária da Sergal conduzirá a um reposicionamento tarifário de menos 17,21% e a SRD recomendou a adoção de uma perda de 10,25% em relação à energia injetada medida. O fator X, parece que está padronizado para todas, é 1,15%. Temos que a parcela B da Sergal resultou em R$ 8.421.000,00, praticamente. Nós temos aqui o custo operacional, custo de administração, operação e manutenção R$ 7.093.000,00, custo anual de ativos R$ 1.425.000,00, que dá a parcela B de R$ 8.519.000,00, sendo o VPB R$ 8.421.000,00. Então, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.000.732.2012.37, voto pela abertura de audiência pública de 4 de julho a 4 de agosto, por intercâmbio documental, com vista a obter os subsídios e informações para promover a primeira revisão tarifária da Sergal. Em votação, em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator, proclamo que a diretoria deliberou pela abertura da audiência pública, no período de 4 de julho a 4 de agosto de 2013, por intercâmbio documental, com vista a discutir a proposta de revisão tarifária da Sergal, eu relatei a Sergrau, essa é Sergal, são duas cooperativas distintas. A proposta é de um reposicionamento de menos 17,21% e um X de 1,15%. Próximo item. Tem 18. Tem 18.